Para Danilo, Danilo escora pela direita para Marcos Rocha, dominou na ponta, passou Rafael Veiga, foi lançado, falhou o Egídio, Veiga, liga de fundo, cruza, bateu no zagueiro, vai pro goooooool Doooool Palmeiras Gol do verde Direita lançado, Rocha aprofundou, bola pela ponta para Rafael Veiga, passou a pé no Egídio, cruza muito o Manuel, Manuel, estica a perna esquerda, bate na perna dele, passa pelo goleiro, balança a rede do Fluminense Manuel faz contra, Jamal Xavier ainda tentou tirar em cima da linha, mas não deu, bola passa, vai pro fundo do gol, gol do verde, gol do Palmeiras Manuel, Zagueirão faz contra Manuel, gol contra Manuel, agora no Palestra Itália, Palmeiras, Palmeiras 1, Fluminense 0 aos 9 minutos do segundo tempo, gol do segundo tempo, gol do verde, o detalhe, Bruno Oscar, o Marcos Rocha dá uma assistência pro Rafael Veiga na ponta